Coelhinho torna-se um predador sexual, violando a filha do músico Humberto Luiz. Estás curioso? Let's go! O Coelhinho teve um romance com uma menor de idade. O que tudo indica é a filha do conceituado músico Humberto Luiz, a tal Teresa Humberto. Desde quinta-feira tem circulado um vídeo íntimo do Coelhinho e da filha do Humberto Luiz, num clima agradável para os dois. Confira o vídeo. É um vídeo de 3 segundos. Na tela, meu caro. Sinceramente, a Teresa é uma menor de idade. Completou 17 anos de idade, no dia 6 de junho de 2022. O vídeo e as imagens que circulam em todo canto do país, dão conta que são imagens antigas. E essa relação já terminou há um bom tempo. Só o assunto veio à tona. O rei dos bifes fez uma ligação telefônica para perguntar a Humberto Luiz o que está a acontecer com a sua filha, se é verdade ou não o que está nas redes sociais. O Humberto Luiz respondeu que neste momento estou mais é preocupado em cuidar minha filha. E também acrescentou que não sabe a proveniência desse assunto. E Humberto Luiz se questionou como é que os blogueiros começaram com isso. A minha filha está a sofrer bullying. Finalizou Humberto Luiz. Será que o Coelhinho teve caso com a Teresa ou não? Deixa o seu comentário aqui embaixo. De recordar que Coelhinho é pai de família e vive maritalmente. Inclusive tem uma filha muito linda. Há fontes fortes, muito próximos, que o pai da menor está à par da situação. E diz-se que corre um processo contra o Coelhinho desde ano passado. Este processo teve em audiências e investigações. Não houve nenhuma prova palpável ao Coelhinho. Para a continuação do processo, há indícios que o julgamento vai retomar no próximo dia 6 de outubro do corrente ano. Porque o pai não ficou feliz com a última decisão. Alegando que a sua filha é menor de idade e ainda não começou a namorar. Se o julgamento acontecer no dia marcado, o Coelhinho pode levar 2 a 8 anos de prisão. Aqui não importa se a Teresa compactuou com a ideia do Coelhinho em namorar. Também não importa se ela sentia os molhos na hora Y. O que está em causa é apenas a idade. Ou o fato de ela ser uma menor de idade. É lamentável essa situação. Eu não apoio predadores sexuais. Humberto Luiz e Coelhinho tem uma amizade. E a ocasião fez o Coelhinho ladrão passando perna ao Humberto. Por isso, Samora dizia desconfia a sua própria sombra. Quando ele dizia desconfia a sua própria sombra, referia-se dessas amizades intencionais. Mas tem um porém, Humberto Luiz tem um álbum que vai lançar daqui a pouco. Será que pode ser um marketing para que ele possa vender? Há que desconfiar. Eu não tenho certeza, mas há que desconfiar. Porque depois dessa polêmica, e se vai vender o seu álbum na Praça da Independência, não sei onde que vão vender. E se for isso, eu quero acreditar que ele vai vender muito. Porque essa polêmica chegou em todo o canto do país. Se calhar, já foi em outro mundo também. Além de Moçambique, fique atento. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Salute.